Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo da Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Hoje com o link azul, o link todo azul. Já mostrei pra vocês o link todo verde. Todo vermelho e agora todo azul. É um traje que eu tingi, eu já mostrei isso pra vocês. Não é um traje azul que eu encontrei. É o meu traje verde que eu tingi de vermelho, agora tingi de azul. Posso voltar a ser verde com ele sem problemas nenhum. Upward and forward. Pra cima e pra frente? Deixa eu ver o que que eu tenho que fazer aqui. É, nem se mexeu, mas talvez com algo mais pesado. Eita nóis, não é pra tirar foto não. Eu tô tirando muita foto nesse jogo, porque eu quero encher meu compendium. Já falei isso pra vocês. Vamos ver se com essa placa aqui vai funcionar. Eita, caraca, passou direto a impressão minha. Atravessou a placa ou a impressão minha? Ah, faltava isso. Faltava peso, faltava torque, né? Hum, tem um lugarzinho aqui que eu nem preciso ir e é meio arriscado. Pra falar a verdade, porque... Eu conectei a placa na engrenagem, ela vai ficar passando. Será que dá pra eu usar o voltar no tempo? Aí eu deixo ele... Ah, não. Mas aí eu travo no tempo também. Enquanto eu não uso, então não adianta. Então eu vou ter que usar apenas a minha destreza, a minha habilidade, pra pular aqui na hora certa. Se eu errar, o que que vai acontecer? Eu vou ter uma longa queda, aí eu caio e volto pra cá. Devo perder um pouco de vida, se eu não me engano. Não precisava fazer isso. Eu vim até aqui só pra pegar o baúzinho. Não precisava pegar esse baú. Tomara que seja algo útil. É. Eu tenho até bastante flecha. Eu tenho muita flecha, aliás, nesse jogo. Mas flecha nunca é demais aqui nesse jogo. Gosto de sempre continuar com os recursos, porque vá que eu preciso e eu acho que eu já vou precisar, hein? Em tese, a placa que você usou no primeiro desafio, você não precisa no segundo. Mas, muitas vezes, facilita a tua vida. Olha só. Eu usei essa placa pra baixar ali a plataforma e eu posso usar essa segunda pra fazer um caminho rápido pra cima. Eu não sei se o jogo queria que eu fizesse isso. Mas eu acho que assim é mais fácil. Ah, eu acho que o jogo queria que eu usasse a mesma placa. Eu usaria a placa pra descer. Essa placa do meio subiria nela. Desconectaria de um lado e conectaria do outro. Eu acho que o jogo queria que eu fizesse isso aí. Mas, tudo bem. Vamos levar a placa de novo. A minha companheira. E já aproveita aí pra deixar o seu like no vídeo. Não esqueça. Clica no gostei. Inscreva-se no canal. CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando que eu sou o Léo. Engileu ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. Ativa o sininho, hein? Você que já tá inscrito no canal. Clica no sininho. Clica aí pra ativar as notificações. Todos os dias, vídeos novos aqui. E deixa seu comentário. Leio todos os comentários que vocês deixam no canal. Bacana. Vou deixar passar essa animação aqui. Só pra vocês verem com mais detalhes. O traje azul do Link. Pra lembrar do... A Link to the Past. A Link to the Past. Que eu mostrei pra vocês. O traje... Que aí era do jogo mesmo. O traje verde, o vermelho e o azul. O legal no Link to the Past é que... Esses trajes, eles vinham... Eita nóis. Esses trajes, eles... Vinham acompanhados de um certo poder. O traje azul dobrava a minha defesa. O traje vermelho dobrava meu ataque. Era interessante você utilizar aí esses trajes. Prontinho. Mais um orbzinho. E saiu mais um pouquinho aí da maldição do meu braço. Fica estranho quando você... Igual eu terminei o jogo. Tô indo atrás de santuários. Missões secundárias, etc. Só que fica um negócio assim. Meio como se a Princesa Zelda não existisse. Eu gostei muito de como a Zelda foi colocada nesse jogo. Do papel da Zelda nesse jogo. Eu achei muito legal. A Zelda indo pro passado. Tudo que aconteceu. A participação dela. Como que ela chegou até aqui. Mostrei já tudo aí pra vocês. Eu achei só pra vocês verem aqui no mapa. Onde que é o santuário. Esse santuário aqui que eu estou. Deixa eu... Ah, aqui ó. Eu tinha deixado marcado uma estrelinha. Porque eu passei por ali perto. E vi de longe uma coisa interessante. Achei a geologia interessante também. Eu quero ver o que tem ali. Então eu achei muito interessante o papel da Princesa Zelda. Só que quando você não tá na campanha principal. Que aí a Zelda tá, entre aspas, presente o tempo todo. Quando você não tá na campanha principal. É meio como se a Zelda não existisse muito, né? Claro, tem as missões com o Pain. Que a Zelda também aparece e tal. Mas... Eu ainda gostaria de ver um próximo jogo. Com o Link e a Zelda juntos na jornada. Talvez fosse interessante. Talvez não. Porque quando o Link é acompanhado. Como ele já foi acompanhado em outros jogos. Como Twilight Princess. Às vezes as pessoas reclamam. Eu achei legal. Mas o estranho só no jogo. É quando você se foca nas missões secundárias. Que aí é como se a Zelda... Parece que eu tô jogando o primeiro Zelda. Ó, tá de novo, né? A Zelda não se faz presente. Eita nóis. Olha só que legal. Caraca, que legal a estrutura aqui, né? Cara, como se fosse um santuário. Spring of Wisdom. Ah, eu lembro disso do Breath of the Wild, hein? Ah, espadachim que oferece aí a sua... Ah, ela não pode sentir a presença da estátua mãe. Ah, eu já tinha encontrado outra estátua que me falou a mesma coisa. A deusa mãe que habita num vasto desfiladeiro. Ela não sente a presença. Eu pediria que você fosse àquela terra e me trouxesse notícias da estátua da deusa mãe. É a segunda estátua que eu encontro e me pede a mesma coisa. Eu achei o Spring of, sei lá, Courage, se eu não me engano. Por favor, eu te peço. E a outra estátua me pediu a mesma coisa. Olha aí, um side quest. Será que são dois agora com aquele? Eu lembro que tinham três estátuas. A da Sabedoria, a da Coragem e a da Força, no Breath of the Wild. E eu tive que levar uma escama de dragão para cada uma das estátuas. Uma escama de um dragão diferente para cada estátua. Eu lembro disso no Breath of the Wild. O Tesouro Lendário. Olá, meu nome é Nasby. Eu sou um caçador de tesouros e um aventureiro extraordinário. Destemido até mesmo pela neve mais fria. Esta área está congelada e cheia de monstros. Ninguém em sã consciência colocaria os pés aqui. Então você não tem uma sã consciência, é isso? Exceto por mim, é claro. Certamente deve haver um tesouro descansando aqui nesta montanha. Onde todos temem pisar. Nem todos, estamos em dois aqui. Foi isso que me levou a viajar até o Monte Lanayru. Lanayru, que é o nome do dragão também. Até te ver, pensei mesmo que eu seria a única pessoa. Você deve estar aqui pelos mesmos motivos que eu. E se estiver, vai querer saber o que eu sei sobre o tesouro. A verdade é que, por pura sorte, ouvi uma lenda sobre o tesouro nesta montanha enquanto estava a caminho daqui. Eu sabia que eu era um gênio por presumir que havia um tesouro no Monte Lanayru. Você quer ouvir a lenda também? Nossa, o cara sabe de um tesouro e ele vai me contar assim. Ótimo! Então escute. Pois eu sou o Nasb, o caçador de tesouros, sem nada a esconder. A lenda diz o seguinte. Deslize pela neve, desde a primavera, no alto dos céus, até a montanha abaixo. Do céu até embaixo. Deslize. Passe pelos anéis de luz para ver a luz da bênção. O que você acha? Essa foi a verdadeira lenda de um verdadeiro tesouro, transmitida nesta mesma montanha. E você sabe que com um nome como Light of Blessing, o tesouro deve valer muito. Suspeito que a fonte no alto dos céus esteja se referindo a essas fontes. O tesouro está praticamente encontrado. Tudo, exceto a parte encontrado. Ele ainda não foi encontrar. Está quase encontrado. Está praticamente encontrado. Só falta encontrar. Não sei o que fazer com a parte dos anéis de luz. Não vejo nada parecido por aqui. Mas eu não vou desistir. Por quê? Você vê? Eu sou o Nasb, o destemido caçador de tesouros. Não deve ser confundido com o meu nobre corcel. Destemora. The High Spring and the Light Rings. Ele fala de ir do céu. Opa! Tem uma ilha bem em cima da gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que falou para ir do céu até a terra. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Tem uma ilha bem aqui em cima. Vamos dar uma olhada nessa ilha então. Aproveitar que tem uma Skyview Tower bem perto. Na verdade eu já vim dali, né? Podia até já ter passado ali na ilha. Mas como é que eu ia saber disso? Como eu já tinha falado para vocês. Pela geologia você descobre muita coisa também. Analisando o mapa você descobre muita coisa no jogo. Então eu já tinha deixado marcado ali aquele lugar no mapa para eu poder depois investigar e mostrar para vocês. Legal. Essa ilha aí que eu acabei de passar. Nossa senhora! Ainda bem que a ilha é baixa. Passei para caramba dela. Então é essa ilha aí praticamente em cima ali da onde a gente estava. Eu imagino que tem alguma coisa para fazer ali. Se não tiver eu não tenho ideia do que fazer. Aí eu vou ter que parar. Ler de novo lá o que o cara falou para mim. E contrapor com o mapa para ver se eu descubro como eu fiz das outras vezes e mostrei para vocês. Vamos ver aqui se eu encontro, se eu descubro alguma coisa nesta ilha flutuante. Ah, temos um painel aqui. Isso é bom. Deixa eu ver se tem algum... Opa! Ah, escudos zonais. Esses escudos até que são bons, mas os meus são melhores. Tem uns dispositivos aqui, ó. Ah, que legal. Um escudo ali. O cara colocou... Ah! O cara... Tá, mas para mim não me adianta não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu trocar. Legal. Porque eu já estive nessa ilha aqui. Eu mostrei essa ilha para vocês. Eu já estive aqui. Olha só. Acionei o botão. Eu lembro bem dessa rampa. Tem uma rampa. E o anel ali. Esse anel de luz que o cara fala, né? Passar pelos anéis. E eu lembro que eu passei por ele e caiu um negócio. Eu tinha que pegar um negócio que caía. Só que ele foi muito rápido e eu não consegui. Caramba, aparecem runas, né? Em volta do anel aí. Não são as runas nórdicas, tá? Pelo menos olhando rapidamente ali eu não reconheci nenhuma. Tá vendo? Caramba, isso que é ruim, né? Esse brilho. Eu quero descer rápido. Ou seja, eu quero cair direto. Só que o brilho vai muito... Eita, nóis. O brilho vai muito lá para frente. Deixa eu ter... Eita, nóis. Errei. Aí sim. Ai, meu Deus. Não escorrega aqui. Não tem nerve o suficiente. Ainda tem o... Vocês viram que o... Esse bicho aí, ele tem uma espécie de uma foice na cabeça? É legal derrotar esse bicho aí porque você pega aquela foice e você pode anexar em armas. Bom, não deu certo. Fui muito lento. Vamos tentar mais uma vez. Mas eu já entendi o que eu tenho que fazer. Eu deveria ter avançado um pouquinho. O ruim é que eu não consigo usar. Ah, também não vai adiantar nada usar a roupa de pássaro, que é a roupa de pé. Até ajudou um pouquinho, que eu consigo... Olha o dragão lá embaixo. Até ajudaria um pouquinho. Mas eu não posso usar a roupa que eu quero porque está muito frio. Então eu tenho que usar também, pelo menos, algumas partes de roupa que me proteja do frio. A não ser que eu consuma um elixir, que eu prepare um elixir. Que eu não tenho um elixir que me dê resistência ao frio, né? Acho que nem tenho mais. Mas isso também é muito fácil de confeccionar. Eu tenho os itens pra isso. Então isso aí é muito fácil de confeccionar se eu quiser. Legal. Já tinha vindo nessa ilha por acaso. Eu vagando aí, eu meio que caí nessa ilha. Mostrei pra vocês. Acionei esse botão. E não consegui. Claro, eu fui pego de surpresa. Agora, não fui pego de surpresa. Mas não deu certo, no final das contas. Será que eu tenho que escorregar a partir já daqui? Já saí daqui escorregando? Porque não vai ter jeito. Chegar lá embaixo, eu vou ter que escorregar com o escudo. Só que onde eu caio direto aqui, eu não consigo escorregar com o escudo. Eu tenho que andar mais pra frente. Vamos tentar já sair daqui escorregando pra ver o que acontece? Pelo menos me joga um pouquinho mais pra frente. Aí, dei uma avançada agora pra tentar cair na neve. Eu caí num lugar que tinha pé. Agora que eu me toquei de uma coisa, por isso... Ai, que burro. Se eu não conseguir de novo, agora eu já sei o que fazer. Por isso que lá em cima tinha um escudo anexado a um dispositivo zonai de deslizar. Era pra eu ter pego aquele escudo pra deslizar com o dispositivo que deslizava mais. Ai, que jumento. O jogo tava me ensinando uma coisa e eu não me toquei agora. Bom, tudo bem. Se eu não conseguir, apesar que agora eu tô indo bem, hein? Será que com o escudo com o dispositivo zonai eu ia escorregar tão mais rápido do que com o meu escudo assim? Aê, garoto! Consegui cumprir aqui a tarefa. Ah, um santuário. Nossa. Esse santuário tava bem escondido mesmo. Não dava nem pra imaginar que isso aí levaria a um santuário. Legal. Não tinha nada. Não tinha nem a... Ó, essa parte aí, ó, em volta do santuário que indica que é um local de santuário. Não tinha nada indicando que era um santuário aqui. Ah, eu acho que foi por isso. Ah, eu já tinha vindo aqui. Eu tinha vindo nesse lugar. Eu sabia que tinha um santuário aqui. Porque eu achei a Lightroot nas profundezas aqui embaixo. Ô, bicho lazarento. Eu sabia que tinha um santuário aqui. Tanto que tem um medalhão ali do lado, tá vendo? Um medalhão que eu deixei pra eu sair procurando. E qualquer coisa eu voltar aqui pra esse mesmo lugar. Aquele medalhão ali, aquele brilho do lado direito da tela, é o meu medalhão. Mostrei pra vocês como ganhar esse medalhão. Eu tenho três desses medalhões. E aí eu posso colocar ele ali e voltar na hora que eu quiser. E aliás, eu tô esquecendo de utilizar esse medalhão. Tem horas que eu preciso voltar pra um lugar, testar e voltar. E eu tô esquecendo de usar esse medalhão. Eu já tinha vindo aqui e não tinha achado o santuário. Geralmente quando você não vê o santuário, é porque ele tá numa caverna e tal. Procurei por caverna também e não achei nada. Não achei porcaria nenhuma. Que estranho. Então eu já tinha vindo até aqui. Bom, deixa eu tirar aqui esse meu medalhão. Que eu coloquei o medalhão e acabei esquecendo o medalhão aqui. Então, continuando a falar da Princesa Zelda. Enquanto você tá jogando a campanha principal, a presença da Princesa Zelda é muito forte. Depois, igual, terminei o jogo, você já não sente mais tanto a presença da Princesa Zelda. Porque ela tá no passado e você não tá desenterrando, desenrolando essas histórias do passado. Porque elas fazem parte da campanha principal. O jogo começa com uma história, com a jogabilidade do Link. O Link como protagonista. Então, é o jogo do Link. Só que o jogo se chama a lenda de Zelda. Não é a lenda do Link. Então o Link, ele poderia ter participado só do primeiro jogo. E depois não mais. Isso poderia ter acontecido. Poderia ter, a todo novo jogo, um novo protagonista. Como acontece, às vezes, você tem um outro protagonista. Mas em que, em tese, é o espírito reencarnado de Link, né? Mas, poderia ter o Link só no primeiro jogo. E depois, nunca mais. Porque, em tese, a personagem principal é a Princesa Zelda. E a Nintendo sempre foi tentando dar esse destaque pra Princesa Zelda. Tanto que a Zelda, ela já foi várias coisas no decorrer da série da Legend of Zelda. A Zelda, que é princesa. Mas já foi ninja. Já foi pirata. Já foi amiga de infância do Link. Ela já foi diversas coisas. Por quê? Porque a Nintendo sempre buscou dar esse destaque. Fazer jus ao nome da série. A lenda de Zelda. Então, se é a lenda de Zelda, a Zelda tem que ser uma personagem lendária. Você tem que dar destaque pra ela. Senão, é a lenda do Link. Não é a lenda de Zelda. Ou a lenda de Ganondorf. Então, a Nintendo sempre buscou dar destaque. Como eu falei, colocou ela como ninja. Colocou ela como pirata. No Wind Waker. Da Legend of Zelda, Wind Waker. Que tem a série completa aqui no canal. A Zelda é uma pirata. Entre outras coisas. Mas, no final das contas, o que a Zelda é? A Zelda é a princesa. É a princesa Zelda. Então, a melhor coisa pra você fazer é colocar a Zelda como princesa. E fazer ela ter participação importante como princesa. Que é o que tá acontecendo de forma muito bem feita nesse jogo. O Tears of the Kingdom. A Zelda, ela tem um papel importantíssimo como princesa. Ela é fundamental. É a grande personagem do jogo. No final das contas, é a Zelda. Por tudo que ela faz, é a grande personagem do jogo. É a princesa Zelda. Ajuda o Rei Hauru. Cuida da Rainha Sônia. Ela restaura a Master Sword. Traz a Master Sword até o Link. É fundamental na vitória contra o Ganondorf. É o grande personagem do jogo. É a princesa Zelda. Só que aí, na hora que você não tá focado na campanha principal, meio que a Zelda dá uma desaparecida. Só que aí também não dá pra agradar gregos e troianos, né? Não dá. Ou se é positivo, se é negativo. Não dá pra fazer tudo. Porque criar essa grande história dela como deusa da luz e do tempo também, né? Mas, no final das contas, ela aparecia mais como deusa do tempo do que da luz no passado. Mas aí vem como dragão da luz. Então é meio confuso isso aí também. Mas ela tem os dois poderes. Luz e... Luz e tempo. Talvez tenha faltado um pouquinho de criatividade pra, de alguma forma, manter a Zelda com mais presença também nas missões secundárias. Também nesse momento, por exemplo, terminamos o jogo. Legal. Tem um monte de coisa muito legal ainda pra fazer. Muito legal. Pra fazer depois que você termina o jogo. Tem ainda umas coisas aqui muito legais que eu quero mostrar pra vocês. Só que sem praticamente a presença da Princesa Zelda. Isso que eu sinto um pouquinho de falta no jogo aí pra falar a verdade. Tá ruim? É óbvio que não tá ruim. Como eu falei, eu gostaria de ver um jogo onde a Princesa Zelda acompanhasse o Link o tempo todo. Tem gente que vai odiar essa ideia. Até porque, já falei, quando o Link tem companhia, como no A Link to the Past... Não, perdão. Como no Twilight Princess. Ocarina of Time. Ocarina of Time. O Link, ele tem companhia o jogo todo. Que é a nave. Que é a fadinha. Aquela fadinha chamada nave. Né? De navegação e tal. Expliquei isso em algum vídeo que eu fiz no Ocarina of Time. A nave, né? Ela é a companheira do Link. O jogo todo. A nave acompanha o Link. E teve uma votação aí uma vez que a nave foi considerada a companheira de protagonista mais irritante da história dos jogos. Eu acho que o povo é muito sensível. Sei lá. Eu falei isso... Ah, vocês vão ver isso. Aliás, com quem vê a série. Mas eu cheguei a falar sobre isso em... Em Resident Evil 4. Que é a mesma coisa que reclamavam lá da... Esqueci até a mulher que acompanhava... Como é que chama a loirinha lá? Filha do presidente? Meu Deus do céu. Esqueci o nome dela. No Resident Evil 4. Mas alguém vai lembrar e vai escrever isso aí. O pessoal sempre falou. Eu não joguei o Resident Evil 4 original. Eu comecei da série Resident Evil com o 5. E aí depois do 5 fui jogando todos. Aí eu joguei... O primeiro Resident Evil que eu joguei foi o 5. Aí eu joguei o 5, o 6, o 7, o 8. O 8 pra mim foi o melhor de todos. Aí eu joguei o remake do 2, do 3 e do 4. Quer dizer, falta o 1 só pra eu jogar. Porque eu já zerei o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Se não me falha a memória. Aliás, tem série completa aqui no canal. Do Resident Evil. Do 2, do 3. Depende de quando você tá assistindo esse vídeo aqui. Você vai ver do 4 aí também. Do 5 não. Só tem alguns vídeos. Do 6 também alguns vídeos. Mas 7 e 8 tem série completa. Nossa, mentira. Que teu amigo foi fazer o quê? Lá no alto dessa montanha gelada, caramba. Tá, eu vou fazer um sacrifício. Se eu vou te levar lá. Só porque eu tenho bastante Zonite. E eu tenho vários esquemas aqui, ó. Pra eu poder fazer algumas... Pior que eu vou precisar de um veículo bem específico. Ou eu posso modificar. Deixa eu ver. Tem um veículo que eu já usei uma vez. Não sei se ele ficou salvo aqui. No histórico. Se ele não ficou, eu vou ter que fazer uma gambiarra. Avião não vai dar. Porque avião... Eu não vou conseguir chegar direto. A inclinação que eu precisaria pra poder chegar direto ali em cima. A inclinação é muito alta. O avião não... Ele não sobe no ângulo necessário. Pra chegar lá em cima. Então eu teria que dar voltas com esse avião. E o avião não dura tanto tempo. O avião, ele... Tem dispositivos Zonite que ele dura eternamente. Tem dispositivos que ele tem... Ele tem um tempo de vida. Tipo foguete. Foguete tem um tempo curto. O avião tem um tempo mais longo. Caramba! Só 12 Zonites? Eita nóis! Olha aí! Tá vendo esse... Esse... Esse negócio aí? Esse... Sei lá como é que chama. Esse slide aí. É esse negócio que tava anexado no escudo que tava lá em cima. Eu acho que se eu escorregasse no escudo com esse negócio anexado ao escudo. Eu teria sido muito mais rápido na missão de passar pelas luzes. Tá? Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uns ventiladores. Pra esse negócio ir pra frente. Como ele vai aqui, claro. Mas ir pra cima também. E aí essas coisas aqui não quebram. Diferente do avião que dura um tempo. Essas coisas duram pra sempre. Duram enquanto a minha bateria durar. E a minha bateria tá bem poderosa aí. Eu tô quase com o máximo... Com o máximo não, né? Com... Eu enchi, olha lá. São 8 baterias. Que eu enchi as 8 baterias. E aí eu fui... Que eu falo que é a bateria pirata chinesa. Que é a bateria verde. E aí eu fui comprando a bateria azul. Que é a bateria original. Eu tenho quase tudo. Ó, falta... Faltam 2... 2 células de carga. Pra eu completar as 8 baterias originais. Aí eu vou poder gastar essas... Essas 8 baterias duas vezes. Eu não sei se eu vou poder ter um terceiro nível aí de qualidade da bateria. Depois desse vídeo eu vou atrás de Zonite pra fazer isso. Vou descobrir e vou mostrar pra vocês no meu próximo vídeo aí. Então eu tenho bateria dá com pau. Bom, vocês viram aí que... Dois ventiladores não geram... Esse negócio aí de escorregar... Esse... 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 Equipamento de escorregar... Ele é muito bom pra neve... Pra areia... E pra grama. Tá? Se for um chão de pedra assim... Igual essa escada... Ele não anda não. Mas pra neve e pra areia... O ideal pra neve e pra areia. Mas pra grama também ele funciona. Só que ele é meio pesado. Então dois ventiladores não foram o suficiente pra dar empuxo pra ele subir. Precisei de quatro. E agora... Não, vai até de bom, hein? Achei que ele ia subir mais rápido. Eu tava preocupado dele passar direto. Então eu tenho que... Eu tenho que... Aliás, eu tenho que andar perto da montanha. Por quê? Porque se eu não andar perto da montanha eu posso também passar direto. Porque eu não consigo muito controlar a altitude disso aqui. Ele vai subindo sempre. Eu já tinha falado isso aí pra vocês. Então... Só pra terminar essa história... Que eu tava falando... Eita nóis. Eu tava falando do nave pra vocês. O nave... Caramba, caramba, caramba... Eita... Ai, nossa... Nossa, matei o carinha. Puts, grilo. Matei o coro... Ai, caraca. Matei o coroque. Ai, coitadinho dele. Meu Deus do céu. Matei o coroquinho. Nossa senhora. Cadê ele? Onde que ele foi pra... Nossa, matei o coroque. Será que ele ficou preso? Cadê o negócio? Tá ali. Ah, tá ali. E ele ficou preso. Bom, mas ele não morreu. E o dispositivo tá intacto. Ai, vacilei ali no final, caramba. Tudo bem. Vamos tentar de novo. Então, continuando, o nave, quem jogou, quem viu, o The Legend of Zelda Ocarina of Time, sabe que tem uma fadinha que fica fazendo, oh meu Deus, fica fazendo um sonzinho o tempo todo e te acompanha no jogo todo. E foi considerada o companheiro de protagonista mais irritante da história da história de jogos. Não achei irritante em momento nenhum. Como a filha do presidente no Resident Evil 4 também, o pessoal sempre viu os memes antes de jogar, falando de como ela era irritante, como ela era irritante. Eu acho que o povo tá muito sensível. Ai, qualquer coisa me irrita. Todo mundo tá muito criado por vó, a leite com Nescau. Qualquer coisinha me irrita. Caramba, eu vou chegar lá em cima e não vou gastar nem a primeira linha de bateria, hein. Eu tô com bateria pra caramba aqui, hein. Bastante bateria. E olha que tem quatro ventiladores, tem iluminação, tem um monte com isso aqui. Legal, no final das contas, consegui trazer o meu amiguinho pra cá. Pronto, é legal que eu ganho mais duas sementes de coroque. Que eu tô precisando, que eu quero comprar mais um slot pra arma. E ir pro próximo slot, pelo menos 25 sementes, porque vai aumentando, né. Pra eu comprar o primeiro slot pra arma, é uma semente. Depois duas sementes, depois três, depois cinco, depois sete, depois quinze, depois vinte, depois vinte e cinco. Mas chega uma hora que, se eu não me engano, estabiliza. Aí vai ser, se eu não me engano, vai ser vinte e cinco sementes sempre. Eu acho, né. Acho eu, preciso ver. E eu consegui, mostrei isso pra vocês. Eu consegui muitas armas boas. Então aparece mais uma arma boa aí, e eu não tenho o que jogar fora. Porque toda arma que eu tenho é boa. Então eu tô precisando de mais slots aí. De escudo e de arco eu tô de boa. Mas pra armas, eu tô precisando aí de mais slots. Deixa eu ver aqui pra onde eu tenho que ir, tentando voltar pra Tauray Town. Porque eu tirei mais fotos de monstros. Eu tirei a foto que o Colton pediu. Colton ou Killton, eu nem lembro qual irmão que é qual. Ele me pediu pra fazer as estátuas de monstros, pra um museu de monstros. Monstros que ele quer fazer nessa cidade. Deixa eu entrar ali de link azul. Que eu comecei assim e fica... Olha, só tem uma arma boa. As que tão com valor menor é porque eu não anexei. Eu não fundi essas armas com outras coisas. Eu tenho uma arma ali, vocês viram? 93, 87 de dano. Eu não tenho o que jogar fora. Se aparece uma outra arma boa, eu não tenho o que jogar fora. Por isso que eu preciso de mais slots. Estão vendo esse brilhinho aqui? Olha só. É uma magia. Eu acho que eu já mostrei. Olha, Silent Princess. Caramba! Tá aí uma coisa rara de encontrar. Um local onde nasce essa planta. E lembrando que sem essa planta, você não consegue dar upgrade na melhor camisa do jogo. A camisa mais poderosa do jogo. A que vai te dar mais resistência. A que vai ser a melhor armadura. Mostrei essa camisa pra vocês e mostrei como melhorar. Pra melhorar essa camisa, precisa dos recursos... Quatro recursos diferentes, se eu não me engano. Do dragão da luz, que é a princesa Zelda. Mais sandélio, mais Silent Princess. Silent Princess é... Sandélio já é um porra e achar. Que você tem que ir nas ilhas do céu e tal. Essa flor aí, que é a flor preferida da princesa Zelda. É mais difícil de achar, bem mais difícil de achar, do que o sandélio. Então, legal... Opa! Tem uma missão aí pra eu montar num urso. Nem vai adiantar eu montar aqui, mas eu só quero saber se dá. Porque tem uma missão que o cara quer ver alguém montado num urso. Provavelmente tem urso próximo ao lugar lá da missão. Mas deixa eu testar, porque até... Ah, garoto! Que legal! Dá pra cavalgar o urso também, assim como o cavalo. Depois eu vou ter que voltar lá pra fazer essa missão. De cavalgar o urso. Que foi um cara que queria ver eu cavalgando cavalos esqueléticos. Eu fiz isso e aí ele falou de cavalgar o urso. Bacana! Colocar uma marcação aqui, porque eu sempre me perco na direção pra essa cidade. Que legal! Só que o urso não tem aquele impulso do cavalo. O cavalo é bem mais rápido. Você quer se locomover, é melhor cavalo. E é legal que você faz um carinho no urso ali também. Mesmo que você saia dele, ele para de atacar. Porque o urso, ele te ataca. Quando você encontra o urso, ele vai te atacar. Normalmente. Prontinho! Temos aqui agora a cidade onde fica a construtura Hudson. Então as casas aqui são todas padronizadas e tal. Ah, mas falta uma arte, é padronizada. Não dá pra ter tudo na vida, tá gente? Aqui falta arte, mas você tem velocidade e baixo custo pra produzir a casa. Então você tem que escolher se você quer uma coisa ou outra na sua vida. Vou passar rapidamente, porque ele já falou pra mim o que ele queria. Ele queria a foto, esqueci o nome do bicho que ele queria a foto. Mas é um... Aí, agora sim. Tirei a foto aqui, vou mostrar pra eles. Ah, eu tenho mais do que uma foto, é isso? Olha aí que legal! É o Orribling, o nome desse monstro. Que ele queria que eu tirasse uma foto pra mostrar pro Hudson. Pro Hudson usar como referência pra construir esse monstro. Então agora vamos ter o segundo monstro no museu de monstros aqui. Deixa eu ver. Olha que legal! É Kilton, não é Coutinho não. Coutinho é o irmão dele, ele é Kilton. Olha que bacana! Bem feito, não? Olha que perfeito! Legal, agora temos dois, aí é a mesma história, né? Ah, ele quer que alguém coloque o monstro no lugar, pede pro Hudson. O Hudson diz que ele não se responsabiliza pra colocar no lugar, então vou eu e coloco no lugar. Vamos achar um lugar adequado aqui pra ele? Quando você acerta ele com uma flecha, geralmente esse bicho ele anda pelo teto. Aí você acerta ele com uma flecha, ele cai de bunda e ele sente dor. Por isso que ele fica com a mão na poupança ali. Legal, agora eu vou falar pra ele que eu já achei um bom lugar. Ah, que legal! Pronto, olha aí. Vocês estão vendo que você fala assim, pô, perfeito, lógico, é o monstro do jogo. Não é o monstro do jogo. Claro, é o monstro do jogo. É a mesma modelagem, mas a textura é outra. É como se ele fosse feito, sei lá, de plástico, por exemplo. Você percebe que ele tem uma textura mais lisa e brilhante do que a textura da pele do monstro quando você encontra ele. Bom, aí ele chamou os cidadãos aí da cidade pra ver o Roblin, que é a estreia, o novo monstro estreando aí. Olha o dragão saindo lá no fundo. É o novo monstro estreando aqui no museu dele. Chamou o pessoal da cidade. Esse negócio na cabeça dele aí, você pega quando você mata ele e usa isso como arma também. Aquele da cabeça do outro da direita ali, do bichinho da direita, também é igual Boblin, o nome dele é um negócio assim. Você também usa como arma, eu tenho várias daquela. Então a gente já tinha feito essa missão aqui, fiz a missão do primeiro monstro e pediu pra achar um segundo. Aí imagino que tem um terceiro, um quarto, um quinto. Imagino que ele vai encher. Tá, me agradeceu e me deu uma sopa de monstro. Olha que legal, uma sopa roxa. É a primeira comida de monstro, eu já tinha elixir de monstro. Mas comida de monstro, essa é a primeira comida de monstro que eu tenho no jogo. Que legal! E ganhei mais um, não é elixir não, é extrato. Ganhei mais um extrato de monstro. Seja lá o que isso for. Mas tudo bem. Tá, tá falando ali sobre mais esculturas. Tô passando bem rápido. Tá agradecendo. Tá, falou se alguém puder trazer outra figura, outra imagem. Olha aí, já apareceu. Olha lá, completei a coleção de monstros 2. Trouxe o segundo monstro. Tem aqui agora, já apareceu o laranjinha aí que ele tem uma nova missão. Tá, aí eu posso falar, olha, que tal essas figuras aqui? Eu posso perguntar pra ele, você tem algum monstro em mente? Se ele quiser me pedir algum monstro específico, ou eu posso mostrar monstros pra ele, pra ele confeccionar. Pra ele pedir, na verdade, quem confecciona é o Hudson, que é como se fosse um engenheiro aqui. É um engenheiro, na verdade, né? Da construtora aqui. Então ele precisa de uma foto, alguma coisa que mostre o monstro. Mostrando a foto, ele faz qualquer coisa. Caramba, mas será que... Nossa! Será que eles fazem o bicho do jeito que aparece na minha foto? Porque na minha foto ele tava assim, pô! Ele podia aparecer de tanta maneira, esse bicho. E ele apareceu justo assim? Eita, nós! Quase que derrubei o outro ali. Ah, eu queria ver se dava pra colocar ele... Bom, será que isso aqui serve pra isso também? É um lugar de destaque aqui? Deixa eu dar uma arrumada nesse aqui, que eu quase derrubei ele. Vamos lá, Kilton! Ué, não apareceu agora dessa vez. Tá, não apareceu ele pedindo pra colocar no lugar e tal, foi diferente dessa vez. Eita, não, espera aí que eu escolhi a mesma foto. Não se preocupe, não se preocupe, eu posso pegar essa foto emprestada? Sim! Ué, mas ele vai fazer de novo mesmo? Ué! Ou dá pra repetir o monstro, ou agora ele vai fazer tudo que eu pedi aqui em termos de foto. Ou não contou esse monstro porque eu coloquei esse monstro ali do lado de fora. E ali não consta como museu. Sinceramente, não entendi. Agora eu vou ter que tirar foto desse bicho de outro jeito. Pra ver se ele faz o bicho de acordo com como ele aparece na minha foto. Mas será? Será que tem tantas opções assim no jogo? Boa pergunta! Bom, deixa eu ver. Agora eu acho que qualquer monstro que eu mostrar pra ele, ele não tem mais um pedido em si. Qualquer monstro que eu mostrar pra ele, ele vai fazer, ó. Deixa eu mostrar outro aqui pra ver. E que tal esse aqui, meu amigo Kilton? Deixa eu escolher esse aqui. Legal! Esse é poderoso, hein? O Lionel. Esse é o White Lionel, né? White alguma coisa, não deu pra ler ali. Rápido e com qualidade. O Hudson começa a cantar ali. Enquanto ele vai fazer o monstro. Vamos ver como é que vai ficar. Você vai ficar com o Gloom do jeito que ele aparece no subterrâneo ou se não. Não! Olha que legal! Caraca, esse aí parece o Lionel prateado. Ah, tá. Eu acho que quando você faz um bicho, tipo o Lionel. Tem vários tipos de Lionel. Ele deve fazer só o Lionel mais poderoso. Ele não vai fazer todos. Olha que legal! Olha os chifres do Lionel que você arranca dele também. Quando você mata. Você pode pegar inclusive a espada do Lionel. Uma espada poderosa também. Mas aqueles chifres servem pra você anexar numa arma sua. Tá, então agora eu posso ficar mostrando pra ele aqui fotos. E cada nova foto que eu mostro pra ele. Ele vai fazer um novo monstro. Deixa eu mostrar aqui mais uma. E aí? Que tal? Esse aqui não dá pra ver direito. Mas eu acho que é o lagarto que eu tirei foto. Que tá escondidinho. É isso mesmo. É o lagarto. Lembro dessa foto. Vamos ver o lagarto. Esse era o lagarto verde. Se eu não me engano que eu tirei a foto. Vamos ver se ele vai fazer o mesmo lagarto aí que eu trouxe. A pose eu esqueci de prestar atenção. Na pose que o lagarto estava. Pra ver se ele faz na mesma pose que o lagarto estava. Eu acho que fez, hein? E é o lagarto verde da foto também. Que estranho. Então eu acho que o Lionel era esse mesmo. Só que como ele estava no subterrâneo. E no subterrâneo eles aparecem com uma coloração diferente. Que legal! Mas pô, vai dar pra fazer uma coleção. Mas que depois eu vou ter que vir com calma aqui então. Já que eu tenho várias fotos de monstros. E eu tenho uns monstros bem grandes. Olha aqui. Vocês estão percebendo que a textura é diferente. Do monstro de verdade. Parece que eles foram feitos de plástico aqui. Parece, sei lá. Passaram uma resina neles. Alguma coisa assim. Eles são diferentes. A textura deles aqui é uma textura diferente dos monstros reais. Olha lá. Deixa eu aproveitar já que está passando aqui. Esse é o dragão de fogo. Eu acho que eu já tirei foto da Zelda. Eu já tirei do dragão de luz. E tirei foto. Eu acho que do dragão. O de gelo. Faltava esse. O de fogo. Aí vai para o meu compêndio. Eu marquei ele lá. Só para ver se dá para ir. Eu vou terminar esse vídeo já. Não quero que ele fique tão longo. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa. Para quem quiser farmar os dragões. Do dragão você pode pegar fragmento dos cristais que saem das costas deles. Você pode pegar fragmento do dragão de luz. E anexa numa arma. E aí. Quando você bater com a arma. Você vai ganhar a vida. O fragmento do dragão de eletricidade. Vai fazer sua arma elétrica. Do dragão de gelo. Vai fazer sua arma congelante. Do dragão de fogo. Vai fazer a sua arma. Ser uma arma incendiária. Ok? Só que além dos fragmentos dos cristais. Nas costas do dragão. Você pode pegar vários. Desses fragmentos de cristais. Além disso. Você pode pegar escama do dragão. Pode pegar pedaço do chifre. Pode pegar dente. E pode pegar garra. A unha do dragão. Só que como eu já expliquei até. Mas vou mostrar agora aqui só um detalhezinho. Você não pode ir lá e pegar de uma vez só. A unha, o dente, o chifre e a escama. Não. Porque quando você tira algo. Repare que esse dragão. Ele brilha. Tá percebendo esses cristais. Nas costas. Que os cristais brilham. Se eu... Eita nóis. Tá vendo que ele é o dragão de fogo. Ele lança fogo. Então vou precisar de uma roupa resistente ao fogo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma escama. Ele é todo coberto por escama. Então basta eu dar uma espadada em qualquer lugar em cima dele. A escama é a coisa mais fácil de pegar. Pra pegar a garra. Eu tenho que ir lá na pata dele e dar uma flechada na garra. Olha brilhando o cristal. Tá vendo? O cristal brilha. Tá vendo como ele brilha fogo? Olha. Eu bato. Pego a escama. Olha a escama. É a primeira que eu vou pegar. Eita nóis. Foi embora. Ai. Foi embora com o vento. Que buro. Eu poderia pular lá atrás. Mas eu quero mostrar pra vocês. Olha o que aconteceu com os cristais. Eles apagaram. Eles pararam de brilhar. Legal. Os fragmentos dos cristais continuam aqui. Eu posso pegar. E eu posso anexar esses fragmentos nas minhas armas. E deixar as minhas armas. As armas incendiárias. Então é muito útil. Só que se eu quiser pegar outra escama. Ou se eu quiser pegar uma garra ali. Eu preciso pular com o paraglide. Voar ali do lado dele. Dar uma flecha. Uma flechada na unha dele. Pra cair a unha. A mesma coisa pro dente. Eu tenho que dar uma flechada na boca dele. A mesma coisa pro chifre. Tem que dar uma flechada no chifre dele. O mais fácil de pegar a escama. Você tá em cima. Dá uma espadada qualquer. A escama destaca. E aí você pega. É que eu acabei demorando e não peguei a escama. Mas tudo bem. Só que quando você pega. Olha só o que acontece. É como se ele perdesse. O poder dele. Então ele para de brilhar. Ele vai voltar a brilhar daqui uns 10 minutos. Aí você vai ver que ele vai brilhar o chifre. Brilhar esses cristais. Aí você vai perceber. Que o tempo passou. E aí você pode farmar. Você pode pegar outra escama. Ou pegar um chifre. Um dente. Uma unha. O que você quiser. Bom gente. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado mesmo pelo like. Pelo comentário aí. Que eu leio todos. Como eu falei. Deixa aí nem que seja um oi. Um olá. Para registrar a sua passagem. Aqui pelo vídeo. Legal dragão de fogo né. Então é isso aí meus amigos. Vou ficando hoje por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.